Quando me perdi, você apareceu Me fazendo rir do que aconteceu E de medo olhei, tudo ao meu redor Só assim enxerguei, e agora estou melhor Você é a escada na minha subida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor E a dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal partiu Fiquei ao em mim o dor No momento eu quis ficar junto de ti E agora sou feliz Pois te tenho bem aqui Você é a escada na minha subida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor Você é a tradução do que é o amor Você é a escada na minha subida Você é o amor da minha vida Eu abri de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a escada na minha subida Você é a escada na minha subida A ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor Muito bem, estamos começando mais um programa Programa super inédito Programa Coisas da Vida Fazendo acontecer Coisas da Vida Sempre aqui na sua televisão No seu computador Em outros estados do país Estamos chegando a vários lugares Graças a você Você que faz com que esse programa aconteça E com que as pessoas possam encontrar Uma mensagem de vida, de esperança De salvação para si mesmas Que alegria De alegria poder estar com você mais uma vez Sempre temas pertinentes Sempre temas universais Hoje o tema é um pouco até provocativo O nome é até uma pergunta do programa de hoje Você está vendo aí no seu GC Você tem medo de quê? Aí você fala assim Não, mas eu não tenho medo Eu encaro tudo de frente Calma lá O medo quando bem visto Quando bem encarado É um presente que nós temos É um presente que a vida nos deu É um presente que a natureza nos dá Aliás, os psicanalistas Freud, Jung Eles nos ensinam que o ser humano Ele tem como que duas moções É assim Foge da dor E toma precaução Foge da dor Evita aquilo que te constrange Evita aquilo que você não conhece E toma precaução Ou seja, seja cauteloso Isso é uma coisa boa O medo tem um benefício fantástico Por quê? Graças ao medo Nós não atravessamos o sinal vermelho Graças ao medo A gente não vai confiando no primeiro que aparece A gente não abre o portão de casa Para o primeiro que apareceu Então o medo é um instinto de sobrevivência Interessantíssimo Graças ao medo Ninguém fica no parapeito De um prédio de 16 andares O medo não é uma coisa ruim O grande problema Tem muita gente que se torna doente Porque quando sente medo Se sente anormal E é interessante Porque todo mundo tem medo A criança tem medo O adulto tem medo É verdade que nem todo mundo admite Mas medo todos nós temos Lá no fundo A gente nunca deixa de ser aquela criança Você que tem medo do escuro E que precisa gritar a mãe Todos nós Trabalhar os nossos medos E aceitá-los Pode ser uma oportunidade Ímpar de crescimento para nós Tem um pensador Ele diz assim que Muita gente pensa que o cristianismo É uma sala VIP da humanidade Onde as pessoas entram E elas não sentem medo Ali o medo não as acomete Ali o medo não Não tenta aterrorizá-las Que o cristão não tem medo Não é verdade O medo é até mesmo Uma demonstração de inteligência E quando bem visto Quando bem encarado Pode fazer com que nós tomemos Decisões sábias Decisões que norteiem Decisões que orientam a nossa vida Mas para isso é muito importante Que no programa de hoje Nós façamos a diferenciação Entre medo e pânico São duas coisas distintas O pânico é quando a pessoa Sentiu o medo Mas não conseguiu controlá-lo E o medo a dominou Por exemplo As pessoas têm pânico de avião Mas não tentam Não tentam superar o medo das alturas Pânico de elevador Pessoas têm claustrofobia Então o que acontece? O pânico E até mesmo vira síndrome do pânico Infelizmente uma doença que acomete Muitas pessoas hoje É uma das doenças do século Aliada Está junto da depressão Por quê? Porque as pessoas acham Que sentir medo é anormal E ficam se condenando Porque se sentem inferioras E desenvolvem um complexo De inferioridade Em relação às outras pessoas Então quando você sentir medo Sinta-se normal Aliás Alguns pensamentos Eu fiz até Alguns excertos Algumas coletâneas Para nós hoje Tem o pensador Mark Twain Um grande escritor Pregador Filósofo Ele dizia assim A covardia É o medo consentido A coragem É o medo dominado Olha que diferença Gente Olha só Preste bem atenção A covardia É o medo consentido A coragem É o medo Dominado Você percebeu Que tanto o covarde Quanto o corajoso Tem medo? Quem que são os heróis? Os heróis Minha gente Nada mais são Do que aquelas pessoas Que na hora certa No momento certo Fizeram a coisa certa Viram a pessoa ali Sofrendo Correndo risco De algum acidente Entraram na frente Dominaram o pavor E foram Os corajosos Os heróis São pessoas que tem medo Mas são pessoas Que dominaram o medo Enquanto o covarde Também são pessoas Que tem medo Os covardes Mas eles consentem O medo Quando vem Há um episódio Bíblico Que eu acho muito inteligente Quando Jesus Está andando Sobre as águas E Pedro fala assim Se é o Senhor Manda eu andar também Jesus fala Vem Uma das primeiras coisas Que Deus faz com a gente sempre Enfrenta seus medos Quero ver Pode vir Estou olhando para você E Pedro Acho que até falou assim Eu vou andar igual o Senhor Achando que Jesus ia falar Não Pedro É perigoso Como algumas mães Querem sempre proteger o filho O filho quer fazer intercâmbio fora Quer bater asa Para se desenvolver A mãe fica segurando Por excesso de medo Aí é o medo consentido Não o medo dominado E o filho nunca cresce Jesus falou Vem O bom pai E a boa mãe É aquele que quando o filho Vai construir Edificar o seu sonho Vai de encontro A seu sonho Fala Vai Com o coração sangrão Lá em casa Vai E é interessante Que Pedro Começa a andar Sobre as águas E no que Pedro Vai andando Ele vai bem Até o momento Que ele começa a perceber O vento zumbi Na orelha dele Até o momento Ele começa a lembrar Que aquilo não era chão E aí é curioso Porque muita gente Pensa que Pedro Afundou porque teve medo Mas é mais que isso Pedro tinha medo Só que ele não consentia A partir do momento Que ele começou a consentir Pedro começou a afundar Quando você sentir medo Fala assim Só o normal Não há quem não tenha Aliás Uma pessoa normal Tem medo Mas eu não quero consentir Isso que eu estou sentindo Então isso não vai me impedir De buscar aquilo Que eu tenho que buscar Isso não vai me impedir De concretizar o meu sonho O sonho que Deus tem pra mim O plano que Deus tem pra mim Deus tem um plano de amor Um plano de felicidade Pra todo mundo Mas você precisa Aceitar esse plano E Dominar O medo Então nunca se esqueça Dessa definição Inteligentíssima A covardia É o medo consentido A coragem É o medo Quando ele foi E quando ele é Dominado Agora uma coisa curiosa É que A maioria das coisas Que nos causa medo São sempre as coisas novas A novidade Então a gente gosta De ficar Até numa zona de conforto No comodismo Mas ali Naquele marasmo Ninguém cresce E Deus às vezes Permite alguma coisa Que nos desestabiliza Através da vida Nós ficamos desestabilizados Uma coisa nova Para que nós possamos Dominar o medo E perceber que Aquele lugar Onde você sentiu medo Aquele lugar Onde você enxergou Um obstáculo Pode ser uma excelente Oportunidade De crescimento De superação E de desenvolvimento Isso me faz me lembrar De um episódio Muito curioso De certa feita Houve uma enchente No Rio de Janeiro Naqueles lugares de morros As favelas E aconteceu que As pessoas ali Da segurança A turma da prefeitura Pediu que as pessoas Desocupassem Suas casas Mas que Ia ter que desocupar Muito rapidamente O nível da água Estava subindo muito E não tinha tempo De pegar nada As pessoas Deviam pegar as pessoas Que amavam E levá-las E tinha uma família Que ficava Ali no sopé do morro E com a orientação Da turma Da turma de segurança Começou a A querer pegar Suas coisas Mas viu que não tinha como Então foi a família A família inteira Subir numa montanha Tinha que subir Para fugir Da enchente Porque a casa Ia ser Em questão de minutos Ia ser submersa E aquela família Começou a subir Subiu Os filhos Subiu a esposa Subiu o pai E o vôzinho Com a bengala E lá pela metade Do caminho Eles falaram Olha gente Aliás antes de começar Antes de acontecer A coisa pior Eles falaram Olha Nós temos um bebezinho Aqui E era um bebezinho Gordinho e pesado Falou Ele não pode ir sozinho Cada um de nós Vamos ter que levar Vamos revezar Até chegar lá em cima Nós temos que salvar A família toda Nós vamos levar O bebezinho gordinho Você vai levar um pouquinho Ela vai levar um pouquinho Cada um vai levar um pouquinho Tá bom Combinado E começaram a subir E foram revezando O bebê gordinho Mas o vovôzinho Quando estava um terço Da caminhada Não conseguia E a chuva vindo O vovô pegou Parou Sentou na pedra Falou assim Olha gente Eu não consigo chegar lá Eu já vivi bastante Já passei dos meus 86 Vivam vocês Eu me contento Vou sentar nessa pedra E por mim Eu espero a morte vir O filho mais velho Olhou O vovô ali parado Falou não vovô Que jeito O senhor não vai ficar aqui não O senhor não pode ficar aí Nós não vamos deixar o senhor aí E o vovô Meio surpreso Se sentindo amado Falou Ai que bom Muito obrigado Mas por que eu não posso ficar? E o rapaz respondeu Porque é sua vez De carregar o bebê gordinho Que interessante né Ele esperava uma resposta E a vida lhe deu outra Mas ele colocou o bebê no colo E com a outra bengala Ele foi com muita dificuldade Chegou até o topo Porque era a vez dele De carregar o bebê Na verdade ele não subia Não porque ele não tinha força Ele não subia Porque ele não tinha uma razão Ele não subia Porque ele não tinha uma motivação E aqui nós aprendemos Com essa história básica Algo muito interessante Quando você está pedindo Que a vida te tire os pesos Ai está tão difícil Eu não consigo subir Eu tenho medo Eu não vou conseguir chegar até lá Ai alivia senhor Deus coloca um bebê gordinho Na tua mão aí Que é para ver se você percebe Que a vida só faz sentido Quando você tem uma motivação Uma razão para viver Um objetivo Pelo qual você possa lutar Pessoas As quais Você possa devotar Amor, carinho, afeto e atenção A vida só faz sentido assim Então quantas e quantas vezes Eu confesso a você Eu pedi para Deus Ah eu estou com medo do senhor Igual Elias na bíblia Eu quero a morte Não quero mais saber Eu vou desistir Ai você pensa que Deus Vai aliviar a sua barra Ah 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 Deus vai colocar mais peso Para você carregar Porque afinal de contas Deus não coloca peso No coro de uma pessoa Que ele sabe que não aguenta Deus nunca vai te dar um peso Que você não seja capaz De carregar E ai que é bonito Porque quando Deus nos coloca Um peso Não é para o nosso mal É porque ele sabe Que a gente consegue chegar No top of mind Que ele sabe Que nós conseguimos chegar Lá no topo E é por isso Que ele nos acumulou de dons Mas você pode dizer Mas eu acho Que eu não vou conseguir Chegar até lá em cima Eu tenho medo de capotar Tenho medo de cair Quem não tem? Nunca me esqueço Do primeiro filme do Batman O Homem Morseco Quando Duas coisas interessantíssimas Do primeiro filme Primeiro Quando ele cai E o pai dele Antes de ser assassinado O pai do Batman Assassinado Do Bruce Ele fala assim Filho Por que as pessoas caem Na vida Por que a gente cai? E o molequinho Fica olhando Quando o Bruce Não era pequeno E o pai responde Na vida A gente cai Para a gente aprender A se levantar É para isso que serve o tombo É para isso que serve O primeiro choque Na tomada Para aprender Tudo é aprendizado Mesmo que você tenha errado E mesmo que você tenha medo De errar Se você errou E serviu para aprender Alguma coisa Já serviu de lição Já não estava perjuízo Mas o mais interessante Ainda nesse filme Do Batman É porque você se lembra Do que o Bruce Morria de medo? De morcego Bruce tinha muito medo De morcego E para vencer o medo O que ele teve que fazer? Você se lembra do filme? Eu gosto de filmes Super heróis Porque ensinam coisas Ensinam coisas interessantes Até o Spider-Man Tem lições maravilhosas O Homem-Aranha Mas ele entra Ele passa a noite Numa caverna de morcego Com muito medo Aquela morcegada voando Enquanto você não passar Uma noite na caverna Dos seus morcegos Que te assustam Que te assombram E ir de encontro A realidade Você não vai vencer E olha Quando você encara O bicho de frente Você vê que ele não é tão feio assim Ele era maquiado Não era tão feio assim Quanto parecia Paulo Mendes Campos Que é um escritor Da nossa língua portuguesa Ele dizia assim Na carta para Maria da Graça É um texto muito famoso Dele aqui no Brasil Na nossa literatura Ele dizia assim Às vezes na vida Nós tomamos camundongos Por hipopótamos E hipopótamos Por camundongos Eu queria dizer Que o medo Nos deixa tão miúpes Que nós confundimos Um camundongo Com hipopótamo Quer dizer Você acha que É um problemão E quando você encara De frente Não era hipopótamo Era um camundongo E aí você percebeu Qual que foi O símbolo Da vitória do Batman Batman O homem morcego Ele tomou Como símbolo Da sua roupa Das suas armas Do seu carro O objeto Que ele mais tinha medo Mas não para por aí Não para por aí Você já ouviu falar Do famoso Walt Disney? Quem não, né? Que acreditou nos sonhos, né? Sabe qual era O maior medo Do Walt Disney? Rato Ele inventou o Mickey Que coisa curiosa E o Mickey hoje É venerado pelas crianças Depois da Minnie, né? Venerado Todo mundo vai na Disneyland Que é uma foto com o Mickey O mais O mouse Que era o bichinho Que ele mais tinha medo Não basta? Tem mais uma Sabe qual que era O maior medo De Thomas Edison Que inventou a lâmpada? A escuridão Thomas Edison Não suportava Ficar no escuro O que ele fez? Ele inventou a lâmpada Então Aquilo que pra você É um obstáculo Uma incapacidade De superação Pode ser uma excelente Forma de trabalhar Os seus medos E de alcançar o pódio De alcançar a vitória Muita gente aí Me assistindo Que tem medo De falar em público Você pode vencer Fazendo do seu medo Não um obstáculo Mas um trampolim Para a superação E uma oportunidade De superar Aí você novamente diz É, mas eu me acho incapaz Jean-Paul Sartre Filósofo francês Existencialista Dizia assim Todos os homens Têm medo E quem não tem medo Não é normal Porque isso Nada tem a ver Com coragem Ah, não sou eu Que estou falando Jean-Paul Sartre Grande filósofo Existencialista Todos os homens Têm medo E se alguém não tiver medo Não é normal E apesar dos medos Nós podemos vencer Nós podemos continuar Nós podemos Isso nós tivermos O dom de persistência O dom da persistência Por isso que a coragem Então, ao invés de ser A coragem Ao invés de ser A ausência de medo Porque uma pessoa Que acha que coragem É não ter medo Ela está dizendo Que é uma pessoa louca O louco não tem medo O racional tem medo Quem é inteligente tem medo Então, se a coragem Não é ausência de medo A coragem então É persistência Apesar de todo medo Olha que coisa interessante Se a coragem Não é ausência de medo A coragem então É persistência Isso é Teimosia Apesar De todo medo Que se sente E aqui é uma coisa curiosíssima Porque Eu não sei se você já leu Alguma vez aí Ou se alguém já te falou Qual que é a origem Da palavra coragem Coragem veio do latim, né? É a junção de duas palavras Cor Quer dizer Coração Daí a gente fala assim Quando você sabe uma coisa De cor Eu sei de cor Quer dizer Eu sei de coração Você só sabe uma coisa De cor Quando ela caiu no coração De cor Então cor é coração E agio Tanto em latim Quanto em italiano Agire Agio é ação Então coraggio Coraggio Que gerou a palavra coraggio Que gerou a palavra coragem E até hoje No italiano É coraggio Coragem é A força que vem do coração Aí você precisa saber Assim o seguinte Que coração você tem? Por isso eu gosto muito Da fábula do ratinho Eu adoro essa fábula Essa fábula Dizia assim Que o ratinho Era muito medroso Mas ele Não podia ver gato Que O gato estava A quilômetro de distância E ele falou Vai me comer E é interessante Que uma vez Já abordei aqui A maioria dos nossos problemas Dizia Mark Twain também A maioria dos meus problemas Nem sequer aconteceram A maioria das coisas Que nos assustam São fantasmas E fantasmas não existem Esse que é o problema Que a gente morre Na véspera Igual peru O patrão vai me mandar embora Ai eu vou desenvolver Alguma doença Opa pera lá Não sei se vocês leram Nas reportagens Agora da Angelina Jolie A mastectomia Eu vou ter câncer Então eu vou cortar o seio já Que que é isso gente? Loucura Ainda está saindo Com uma heroína Provavelmente ganhando Trilhões e trilhões Ou bilhões e bilhões Por causa das empresas De genes De genes Pra poder fazer Esse golpe aí De marketing Que a Angelina Jolie Está fazendo Mas enfim Cada um e cada um Mas só pra dizer Uma coisa nem me aconteceu ainda Diz ela Diz ela Manipulando as estatísticas Ela tem 85% de chance De desenvolver câncer Então ela já vai tirar o seio Que isso? Alguém está enriquecendo com isso E eu estava lendo uma reportagem Que dizia Nunca a mulher ocidental E sobretudo a mulher norte-americana Teve tanto medo De desenvolver câncer Ora O excesso de medo de câncer Já ajuda pra contar Né? Porque a pessoa já está contando Que vai Que vai dar tudo mal Que vai dar tudo errado Amanhã Né? E aí Como eu repito As empresas de manipulação genética Estão faturando muito Então esse ato Dessa atriz famosa Não foi inocente Uma heroína Que está dando exemplo Nada A gente está ganhando dinheiro Milhões Na base do medo Muita gente ganhando dinheiro E milhões Na base do medo dos outros Ah, eles têm medo de ficar doente? Vamos faturar bilhões e bilhões E inflar o mercado Inclusive quando a Angelina Jolie Anunciou que ia tirar Não sei Subiu Assustadoramente As ações da empresa Assustadoramente Claro Porque ia faturar muito mais Mas eu estou citando Isso aí Que aconteceu agora Por esses tempos Justamente pra você pensar um pouquinho Como tem gente Que ainda fatura Em cima do medo dos outros Né? Então isso é uma coisa Que beira muitas vezes A psicopatologia E esse ratinho Ele sempre adiava Ele colocava os problemas Que iam acontecer Como se já tivesse acontecido Então eu morria De medo de gato Então o coração acelerava Aí diz a historinha Que certo dia O mágico Ficou com muita dó dele E o mágico falou assim Não, não Judiação desse rato Vai morrer De ataque cardíaco Vou transformar ele num gato Transformou o rato num gato Olha Agora eu sou forte Agora Eu sou predador dos ratos Olha só Não tenho mais que ter medo Só que O ratinho Gato Encontrou um cachorro E o cachorro Começou a perseguir O gato E o coração dele se acelerou E tava quase infartando E correu E correu E correu Tentou achar o mágico Seu mágico Seu mágico Por favor Pelo amor de Deus Eu tenho medo Eu tenho medo de cachorro O cachorro come gato Ele vai atacar o gato E tal Tá bom Tá bom Disse o mágico Vou transformar você Em cachorro Transformou em cachorro Aí sim Transformou o cara Ele num No Rottweiler Daqueles peitos estufados Né Boca espumando Aí sim Agora não tenho medo de gato Não tenho medo de rato Nada e ninguém Poderá Me abalar Mas ele encontrou Uma onça E a história se repetiu E já de novo Novamente infartando Quase morrendo Seu mágico Seu mágico Por favor Ele falou Tá bom Olha Ó Última vez hein Você vai virar onça Virou onça Aí pronto Aí acabou Aí ficou todo contente Agora cachorro Garro Periquito Papagaio Calupicita Tenho medo mais de nada Até de leão Posso fazer amizade Não tenho mais medo E o que aconteceu? Ele encontrou um caçador Um homem E a onça Foge do homem Fez o escândalo Porque o caçador ia matá-la Aquele carnaval Aquelas pessoas Fazendo tempestade Em copo d'água O mágico encontrou ele Sabe o que o mágico fez? Transformou ele Novamente Definitivamente Num rato Porque por mais que ele mudasse O seu coração Não era de onça O seu coração Era de um rato Podia transformar Em o que quer que ele quisesse Até num homem Que o seu coração Era de um rato Eu sei que o questionamento É forte Mas é pra mim também Eu tenho que me perguntar Se Em alguma situação Da minha vida O meu coração Também não é de um rato Quando eu deixo o medo Tomar conta de mim Quando eu deixo o medo Me dominar Quando eu perco a capacidade De sonhar Não é? Quando eu perco a capacidade De Dominar os medos E deixo E consinto eles Eu deixo de ter um coração De homem E passo a ter um coração De um ratinho Que tal você Pegar aquilo que você Mais tem medo E Fazer desse medo Que você tem Alguma coisa Que te faça uma pessoa Excelentemente Bem resolvida Tem pessoas Que até se enriqueceram Em cima do medo Que tinham Tem pessoas Que se tornaram Grandes profissionais E grandes comunicadoras Graças ao medo Que tinham Porque sabiam Que o medo Era normal Mas consenti-los Nunca será Por isso Quero concluir O meu programa Com o refrão Dessa música Que eu escolhi Mostrando que A vida faz sentido sim E que você pode Estar na janela Esperando dias melhores E sempre virão Para aqueles que esperam Você é a escada Na minha subida Você é o amor Da minha vida É meu abrir de olhos O amanhecer Verdade que me leva A viver Você é a espera Na janela A ave que vem de longe Tão bela A esperança A esperança Que arde em calor Você é a tradução Do que é o amor Você é a escada Na minha subida Você é o amor Da minha vida É meu abrir de olhos O amanhecer Verdade que me leva A viver Você é a esperança Você é a espera Na janela A ave que vem de longe Tão bela A esperança Que arde em calor Você é a tradução Do que é o amor Muito obrigado pela sua participação Em breve a gente volta com mais um programa inédito E olha, espalha para os outros Aquilo que é bom deve ser propagado Fala para os outros Só que tem um programa legal Que ajuda a falar sobre a vida Vai ajudar você também Tem me ajudado E assim nós vamos atingindo cada vez mais pessoas Fazendo sempre acontecer Coisas da vida Fui minha gente Até o próximo programa Se Deus quiser Fui minha gente